Aí seu marido chega e diz, toma um presente pra você, aí eu pego sem saber o que, enfim, vem toda feliz. Aí eu não sei montar ainda, gente, mas o Genilso chegou com esse, como é o nome, Genilso? Tripé. Um tripé, né, tipo um suporte, né, gente, porque vocês veem que eu fico com a mão cansada, que eu não sei onde eu boto, eu escoro no pilão e tudo quanto eu acho. Aí o Genilso chegou e disse, toma um presente pra você. Aí você usa assim, aí você usa assim. Aí ele tá me ensinando, gente, que eu ainda não sei montar, não sei nada, ó, ele tá aqui montando. Gente, que da hora. Gostou? Demais, aí agora lá, até não falo do sossego, quando eu for, né, gente, que eu achar que eu devo usar, eu vou levar ele comigo, meu amigão, olha, gente, fica da altura que quiser, olha, que legal. Olha, que da hora. Eita, eita, agora que quer que é da vicia mesmo. Que legal, pessoal, olha. Eita, agora vai ser meu cameraman, tá vendo? Meu cameraman. Pronto. Nossa, que da hora, ele cresce, pessoal, que legal. Eu não sabia. Eita, meu Deus, agora vocês vão ver eu filmar eu todinha, minha Nossa Senhora, lá no meio do Vale do Sossego. A altura, pessoal, que da hora. Eita, nós. Que da hora, gostei. Obrigada, Xena, valeu, viu? Valeuzão. Eita, que legal. Agora, Lalu vai aprender a montar também, né, que o marido não vai estar toda hora e todo dia no pé de Lalu. Mas, fiquei super feliz, gratidão. Que bom. Obrigada, Xena. É que esse é meu mês também, né, pessoal? Mês da Laluzinha. Obrigada, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu presente. Fiquei feliz, foi uma surpresa. Eu tava ali lavando prato e nem acreditei. Meu Deus do céu, que legal. Obrigada, obrigada. Deus e Jenilson, que me presenteou. Que legal, olha, gente. Onde eu for, agora eu levo. Pronto. Olha, que da hora. Cheio de segredinho aqui, ó. Que da hora, muito legal. Bota aí, bota aí. Ah, gente, aqui que bom, hein. Pera aí. Aumenta mais um pouquinho. Pronto. Colocou? Não, não tem que ser nem um cachorro. Caixa aí. Aqui? Sim, pronto. Já está. Pronto. Deixa eu ver. Oi, pessoal. Já tô inaugurando. Gostaram? Eu tô toda bagunçada. Deus abençoa. Que bom o meu presente, que eu ficava cansando o braço. Não era, gente? Que legal. Só gratidão, gratidão. Onde é que desliga, tio Xena, aqui? Ai, que legal, pessoal, ó. Desligou? Desliguei, Xena? Sim. Não. E aí, pessoal, eu fui inaugurar, né? E botei o celular virado e foi pra lá. Acho que vocês vão ver eu usando a primeira vez. E o Gênesis descobriu mais segredos. Mostra aí, Xena. Né? Ele foi descobrindo os segredos. Daí eu falei, nossa. E eu, em vez de eu botar a tela virada pra mim, eu botei foi o celular, essa tela virada pra lá, ao contrário. Quer dizer, a primeira vez que eu tava... E aí eu gravei, né? Não apaguei nada. Deixei pra vocês verem. Que é novidade. Eu nunca usei esses negócios, esses aparelhos e tal. De autoajuda pra você fazer seus vídeos, né? Muito legal. Vai ser legal também, eu tava falando com o Genilso, que vai ser muito legal pra ele também gravar lá na roça. Porque ele faz poda de planta. Ele pode tá explicando. Porque às vezes eu não tô por lá. E aí eu perco os dias dos trabalhos mais legais dele, eu perco também. Então ele também pode levar. Porque aqui em casa eu encosto em alguma coisa e tal. Mas lá na roça vai ser muito importante pra ele também, pra ele fazer os vídeos dele. Você quer tirar o celular, ó. Tem uma travinha aqui, ó. Aham. Tem uma travinha, né? Tá vendo? Aí você chega de novo e encaixou, ó. Muito legal. Sensacional, hein? É, facilitando a vida da... Quem não tem câmera, bem, né? Tem esse daí. Muito legal. Gostei. Tô feliz com o meu presente. E vai servir pra ele também lá na roça, como eu disse a vocês. E é isso, pessoal. Sobre o meu presente. Nem tava esperando. Claro, né? Surpresa. Aí você quer virar a câmera, ó. Olha que legal. Vamos pra cá, vamos pra lá. Aham. Teve uma hora que você virou esse negocinho aí. Esse foi pra cima, foi pra... Você virou pra onde você quis, foi onde você queria. É, a gente vai descobrindo, pessoal. Vai descobrindo. Né? Devagarzinho a gente vai aprendendo. Vai ter muita utilidade, sim, pra gente. E é isso. Tudo de bom pra vocês. Que legal. É, assim, tá? E aí E aí E aí